Item 17, processo 48.529.95.2011.08. Recurso administrativo e recurso pela empresa Dalmina, Foz e Vieira, limitada em face do despacho 2.496 de 2013 da SGH, que transferiu para a fundição de inativo registro para a realização da revisão do estúdio inventário hidrelétrico do Rio Tourinho, localizado na sub-pacia 64, no estado do Paraná. O diretor relator, doutor Edivaldo Santana. Em 6 de 6 de 2011, a Dalmina protocolou no anel a solicitação de registro para a elaboração do estúdio inventário do Rio Tourinho, qual foi anuída pelo despacho SGH 2.611 de 21 de 6. De acordo com o cronograma apresentado, o prazo estipulado para a entrega dos estudos foi até 24 de 6 de 2013. Em 24 de 4 de 2013, a SGH encaminhou ofício informando a Dalmina que havia sido concedido aceita a um concorrente, a EMF Urbanismo Limitada, e salientando que, de acordo com o previsto no parágrafo 1º do artigo 14 da Resolução 3.93 de 98, o prazo de entrega dos estudos permanecia o dia 24 de 6 de 2013. Em 25 de 6, a Dalmina protocolou seus estudos na anel. Com base na nota técnica 696 de 22 de 7 de 2013, na mesma data, a SGH emitiu o despacho 2.496, transferindo para a condição de inativo o registro da Dalmina para a realização do estúdio inventário. Em 12 de 8, a Dalmina apresentou recurso quanto o despacho, que inativou seu registro. Mantendo sua decisão, em 29 de 2013, a SGH encaminhou o recurso para avaliação da diretoria. Em 30 de 9, o processo foi a mim distribuído e é o relatório. Procuradoria. Procuradoria. Recurso em face do despacho 2.496 de 2013, da SGH. A Procuradoria opina pelo não provimento do recurso e manutenção do despacho da SGH em face da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Tratos de recurso tempestivo da Dalmina, que atrasou em um dia a apresentação do seu estúdio inventário na Anel, o fato que motivou a inativação do seu registro. O agente alega que no dia 24 de 6, prazo final para a apresentação dos estudos, ocorreram manifestações em Brasília que paralisaram a cidade, implantando o caos pelas ruas, restringindo a circulação de carros, pedestres e veículos, sendo o atraso da entrega dos estudos motivo de força maior, dado que o agente se viu impedido de acessar o prédio da Anel para protocolar o estudo. Por essa razão, a Dalmina requer que seja considerada tempestiva a entrega de seus estudos, retornando para a condição de ativo, seu registro para a elaboração do estudo de inventário. Em análise, verifico que a SGH cumpriu o que está previsto na regulamentação, igualmente em que, pese as alegações da empresa e o atraso de somente um dia, entenda não ser cabível afastar a aplicação da norma para o caso particular. Embora manifestações de junho possam ter atrapalhado a circulação na cidade de Brasília, em nenhum dia constituíram um fator impeditivo para o acesso do protocolo da Anel. A esse respeito, em consulta ao sistema de documentação da Anel, minha assessoria verificou que em 24 de 6, o protocolo da Anel recebeu 142 documentos, montante equivalente ao recebido no dia útil anterior e no dia seguinte. Assim, apesar de lamentar profundamente o uso de medidas tão duras para tão pequeno atraso, não vejo como fazer de forma diferente. Não tenho dúvida que a minha opinião seria diferente se não estivesse concorrendo e se as alegações tivessem alguma justificativa que não tem no caso. Disposto, que consta do processo, voto por conhecer e negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Dalmina Foz de Vieira Limitada, mantendo a decisão contida no despacho de 2496-2013, no meio da qual a SGH transferiu para a condição de inativo o registro para a realização de revisão do estudo de inventário hidragato do rio Torinho, localizado na sub-bacia 64, no estado do Paraná. É o voto. Em discussão... Edvaldo, eu ia fazer justamente esse registro que você colocou. De fato, é uma medida dura. Se o agente estivesse sozinho, acho que a gente poderia recepcionar o estudo. Mas como está colocado aqui no relatório do seu voto, que em 24 de abril a SGH, por meio do ofício 920, informou que tem um concorrente, a AMF Urbanismo Limitada, aí não nos resta outra alternativa, a não ser seguir fielmente as regras, devido a um processo de concorrência. Infelizmente, não tem o que ser feito, a não ser não acatar o recebimento desses estudos pelo atraso. Em votação... Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu negar aprovimento da recurso administrativo interposto pela Dalmina, Foz e Vieira Limitada, mantendo a decisão contida no despacho de 2.496, de 22 de junho de 2013, por meio do qual a SGH transferiu para a condição de inativo o registro para a realização da revisão do estudo de inventário hidrelétrico do rio Tourinho, localizado na Subacia 64, do estado do Pará. Próximo.